Perigo, ela sobrou pro inocente Mas tu pega aí Cêncio arrematou de pé esquerdo Pegou, véi Isso é um conno, véi Ai, tá ó Quero só dar um direto, véi Rafael ou o Gabriel passou pela barreira Eu vou mais uma Meu Deus, eu não tenho mais Gabriel menino, detentou e brincou Deu não agora Vem pro fute, vem Ele não vai não Cadê a bola? Detrás de ti, imbécil Olha o Dudu Que jogada espetacular do Dudu Eu sou uma foca Que sabe muito de Ah, Zé da manga Chegou no rebote, Gabriel menino Meteu na frente Segura essa aí, rapariga Jogador tá chegando, papai Meu Deus, tá acabando pra mim, gente O tisolo Tem mais o Palmeiras Mais um chute de longe De novo do Gabriel Ele no meio, o Kadir Olha o Lopes Lopes jogou no Rony Se ele meter no meio Tem o Zé Rafael Até agora eu só vejo O Vinicius O Lopes vai bater pro gol Limpou Agora sou eu e você, meu gostoso Ô, Maga Pode pintar mais um Chega, chega O Lopes O Magro Pra 4 a 0, tá bom O Palmeiras É campeão paulista de 2023 2, 3